Quero discutir um outro assunto com o senhor que na verdade está sendo discutido se não é um passo atrás no caso da justiça espanhola com a definição do pagamento da fiança em relação ao caso do ex-jogador Daniel Alves. Ele não pagou a fiança, continua preso no centro penitenciário em Barcelona. Segundo a imprensa espanhola, não houve pagamento até o prazo diário de duas horas da tarde do horário local por volta de 10 da manhã no horário de Brasília. O valor de 1 milhão de euros, equivalente a quase 5 milhões e meio de reais, foi estipulado pela justiça para colocar o ex-lateral brasileiro em liberdade provisória depois do pedido da defesa dele. Se o pagamento for feito no restante do dia de hoje ou até o horário limite do dia seguinte, ele ainda pode ser solto amanhã. A advogada do ex-jogador afirmou não saber de onde vai vir esse dinheiro para pagar a fiança, já que ele está com as contas bloqueadas no Brasil e também na Espanha. A informação dos jornais espanhóis é que mais uma vez o pai do jogador Neymar poderia ajudar nesse pagamento. Mas, procurado, o pai de Neymar negou a ajuda financeira e afirmou que o assunto não compete mais ao jogador. Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro na Espanha e está um ano e dois meses em prisão preventiva. O Tribunal de Barcelona determinou ainda a entrega dos passaportes brasileiro e espanhol e também o afastamento de um quilômetro do jogador sem poder se aproximar ou falar com a vítima, além de proibir também a saída de Daniel Alves do país, tendo que se apresentar semanalmente à justiça. Professor, eu queria saber do senhor agora a respeito do pagamento dessa fiança, para a gente entender como funciona todo esse processo. Esse valor milionário aí, mais de 5 milhões de reais, um milhão e meio de euros, cobrado na fiança, ele é depositado em juízo na Espanha? Como é que funciona? E há possibilidade, no final de todo esse processo, do Daniel Alves receber esse dinheiro de volta? Veja, cada país tem uma regra jurídica própria. O Brasil tem regras sobre a fiança, a Espanha também tem essas regras. O que nos surpreendeu, num primeiro momento, dois momentos. O que nos surpreendeu foi essa possibilidade pós-condenação de o Daniel Alves ter a possibilidade de ser solto mediante o pagamento de fiança. Uma fiança caríssima, mais de um milhão de euros, mais de 5 milhões de reais, mas existiu a possibilidade. A justiça espanhola, não obstante uma fiança milionária, ela deu a ele essa possibilidade. E qual é a leitura que a sociedade faz? A sociedade brasileira está fazendo, a sociedade espanhola está fazendo e, sobretudo, aqueles que defendem os direitos das vítimas. É que isso parece, então, que um pagamento consegue beneficiar aquele que pratica o crime. É essa imagem, no fundo, no fundo, que se passa com essa possibilidade jurídica que surpreendeu a todos vindo da justiça espanhola. A fiança é uma garantia processual, ela não garante a impunidade, ela não garante, mas ela passa essa imagem, ela tem esse sabor no fundo, no fundo. Processualmente não é isso, tecnicamente não é isso. Se ele cumprir com todas as medidas determinadas na decisão, a fiança é devolvida depois. E se tiver medidas econômicas, se tiver condenações econômicas, multa, etc., que ele tem que pagar, a fiança é devolvida cumprindo-se a parte dessas condenações pecuniárias. Então, é devolvida na proporção daquilo, no restante daquilo que ele deve para a justiça. Então, ou devolve parcialmente porque tem multa para pagar, ou se cumprir integralmente os requisitos, ele recebe a fiança integralmente depois. Isso tudo bem, funciona assim no mundo inteiro. A questão toda é que foi uma surpresa da determinação da justiça, essa liberdade provisória de um crime tão grave, e que foi uma condenação que teve um certo peso condenatório, não foi tanto como a do Robinho, nove anos, foi menos que a metade disso, pouquinho menos que a metade, mas na verdade foi uma surpresa. E aí sim, nós pensamos no outro lado da questão, nós pensamos no outro lado da moeda. O que que isso, que imagem isso leva para aquele que defende o direito da vítima? A vítima que tem, consegue, persegue uma condenação na justiça e vê a justiça realizada por aquele vilipêndio que ela sofreu na sua dignidade, ela vê também que alguém que tem condição financeira, inclusive se é o caso ou não, da ajuda do pai do Neymar, de pagar ou não, mas enfim, outros podem responder também pela fiança do jogador, mas isso passa uma imagem de certa maneira negativa. Então a surpresa brasileira foi positiva para os direitos das vítimas, e vamos dizer assim, a surpresa que causou no caso Daniel Alves tem sido extremamente negativa, exatamente por dar a entender que a fiança então resolve esse problema, então paga e eu consigo a minha liberdade. Tecnicamente não é isso, mas fica esse sabor no ar. Sem dúvida, professor, a defesa, inclusive da vítima, disse que ela ficou indignada com essa informação e não é para menos, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente, professor, como que é definido o valor dessa fiança? É levado em consideração, por exemplo, a capacidade financeira da pessoa, o fato do Daniel Alves ter patrimônio, tudo isso é levado em consideração para calcular esse valor? A fiança é exatamente isso, a fiança é calculada tendo em conta a capacidade financeira do réu, né? Do sentenciado ou daquele que está sendo processado. Então, isso ocorre também no Brasil, posso dar um exemplo simples, né? Num crime de trânsito, numa blitz alcoólica que a pessoa se submete ao bafômetro, então, passa a ser réu de um processo penal, uma questão simples, de um trânsito, com uma questão complexa como a dele, a fiança, ela é arbitrada de acordo ao delegado de polícia, sabe todos os seus bens, tem acesso à Receita Federal, sabe quanto que você ganha, quantas empresas você tem, quantos carros você tem, e ele arbitra a fiança numa média, levando em consideração esse volume patrimonial e esse fôlego patrimonial. As fianças, elas variam muito, né? Mas a dele também, até pelos observadores espanhóis, foi considerada altíssima. Mas isso tem a ver também, tanto com o patrimônio da pessoa, quanto também pelo que ela representa, pelo prestígio da pessoa, um jogador muito conhecido mundialmente, que participou de vários clubes, que tem contratos com vários clubes e que tem, e que, portanto, tem um, imagina-se que tem um fôlego financeiro grande de tudo aquilo que já ganhou de dinheiro na sua carreira e que um milhão e meio de euros ele conseguiria, ele conseguiria saudar com a justiça espanhola para garantir o juízo de que ele não vai descumprir as determinações lá da justiça. Veja que, por exemplo, o passaporte dele já está retido, tanto o brasileiro quanto o espanhol, mas ele tem que dar a palavra dele de que ele não vai sair de um perímetro determinado, que o passaporte só se usa para um voo intercontinental, um voo mais longo, um voo para vir para o Brasil, para atravessar o oceano, tudo bem. Ele poderia atravessar a fronteira da Espanha com Portugal, não precisa de passaporte, mas ele deve ter feito o conhecimento realmente desses magistrados, quais se comportar devidamente e não vai usar imparaços ao processo, de acordo com aquilo que ele pode dar. Professor, agora, a defesa disse da possibilidade de usar o dinheiro que o jogador tem a receber da Receita Federal Espanhola para pagar essa fiança. Isso é possível? Como que isso funcionaria? Se a justiça espanhola aceitasse, seria possível. Precisa ver como é o trâmite, se esse trâmite vai ser legal dentro da ordem jurídica espanhola. Aí seria uma compensação do crédito afiançado. A defesa dele teria que tentar esse pedido, mas por hora ainda não tem decisão sobre essa possibilidade jurídica. E perceba-se que o prazo já se expirou e também nós estamos aguardando se ele consegue saudar isso até os próximos... agora, por agora, até os próximos dias. E ver também se a justiça vai autorizar esse pagamento de fiança a destempo. Mas essa é uma tentativa da defesa que isso pode, sim, ser considerado válido a depender do caso, a depender das circunstâncias, do que o juiz espanhol entender, pode ser que exista essa possibilidade. Professor, a gente teve a coincidência de ter o julgamento do caso do Robinho no STJ e ter essa concessão da liberdade provisória para o ex-jogador Daniel Alves, mediante o pagamento de multa no mesmo dia. O senhor acredita que esses dois casos tão emblemáticos, com pessoas tão conhecidas, com um nome tão reconhecido no Brasil, eles podem ajudar a aumentar a importância dessa luta contra a violência, contra a mulher, contra a violência sexual? São casos emblemáticos que vão deixar marcas, sem dúvida, na legislação mesmo, na forma como a justiça brasileira entende esses casos? Eu acho que, a partir de ontem, os dois casos, uma coincidência de ter sido decididos no mesmo dia, a possibilidade de liberdade do Daniel Alves, mediante pagamento de fiança, e a transferência de execução da pena da Itália para o Brasil, no caso do Robinho, eles vão ter um significado muito grande. E vão ter um significado muito grande para mostrar que o Brasil, infelizmente, dois jogadores brasileiros, conhecidos no Brasil, praticaram crimes no exterior, mas esses crimes, eles não podem ficar impunes. Então, teve uma... essa coincidência, ela vai ser emblemática, porque, hoje em dia, o processo penal, ele deve tudo à vítima. Hoje em dia, a vítima, aquela vítima da violação de um direito, e, nesse caso, a vítima foi um ser humano mulher, que tem toda uma proteção do direito internacional, e tem toda uma proteção do sistema internacional de proteção dos direitos humanos, tanto no nosso entorno geográfico, que é aqui no continente americano, nós somos sujeitos a um tribunal internacional, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem jurisprudência sobre os direitos das mulheres, e, na Europa, a Corte Europeia de Direitos Humanos, o Tribunal de Estrasburgo, que tem jurisdição sobre os 47 países europeus, também em matéria de direitos humanos. Então, eu acho que esse emblema e essa, vamos dizer, infeliz coincidência, porque são duas condenações de crimes cometidos na Europa de dois cidadãos brasileiros, de dois cidadãos brasileiros, mas tem que deixar uma marca positiva para a proteção dos direitos das vítimas no Brasil e também mostrar para o mundo que o Brasil tem que tomar as medidas necessárias e que as medidas de cooperação internacional devem ser eficazes na reprimenda, no combate ao crime, seja aqui, seja cometido no exterior. Perceba que aqui não está envolvendo o locus do crime, onde o crime foi cometido. O crime foi cometido na Itália, o crime foi cometido na Espanha, o crime poderia ter sido cometido no Brasil. Mas aqui tem uma questão de nacionalidade interessante, porque, independentemente de onde o crime foi cometido, um foi na Espanha e o outro foi na Itália, os dois são nacionais brasileiros, os dois detêm a nossa nacionalidade e o Brasil tem que tomar as medidas necessárias para que a cooperação internacional seja efetivada. Isso ocorreu no caso do Robinho, mas, repito, surpreendentemente, não foi a nossa justiça, mas a justiça espanhola, onde o Daniel Alves foi condenado, dá essa possibilidade, mediante pagamento de fiança, de ele vir e estar agora em liberdade. Mas esses casos têm que mostrar para o futuro de que medidas têm que ser tomadas. Tomara, né, professor? E tomara que sirva também de alerta para os outros atletas, outros jogadores que sabem que são inspiração para tantos garotos, para tantos homens, né? Que a gente tenha ídolos que dêem exemplos melhores, né? Para essa garotada que está vindo aí. Muito obrigada, viu, professor? Mais uma vez, é muito bom ter o senhor aqui, trazendo todos esses esclarecimentos para a gente. Eu que agradeço, uma boa tarde a você e eu fico sempre à sua disposição. Boa tarde. Boa tarde.